Infelizmente, né? Nós todos somos iguais, inclusive a casa do padre. Infelizmente. Agora, preste atenção nesse sorriso aqui, ó. Nesse sorriso que tá levando 500 reais pra casa. 500 reais! Essa é a sortuda ouvinte, telespectadora, que ganhou 500 reais na promoção, que já é o sucesso aqui em Três Lagoas. Qual é, Mari Verdana? Pix, verde e amarelo. Quando soube, não acreditou. Não acreditei. E nós aqui fazendo uma festa. Márcia, liga! Márcia! Nem imaginava. Márcia, e você já ganhou, assim, algum prêmio? Ganhei. Já participou? Ganhei, assim, prêmio. Peraí, então. Já ganhou? Já vai passando a sorte aqui, ó. Eu já ganhei pix, aí eu já ganhei lanche. Olha! Mais 500 reais, não. Mais 500 reais, nunca. Olha! Eu não imaginava que eu conseguiria. Eu participava todo dia e falava pros meninos, gente, eu quero participar, eu quero ganhar. E qual foi a programação que você participou aqui do Grupo RCN? Foi a... O Rodrigo Souza toca a todos. Foi. Band FM? Band FM. Inglaterra saiu na frente do nosso campeonato. Mas não desista, o nosso é México. Tenha fé. Márcia, parabéns. O Zuleiro não desiste. Parabéns, tá? Obrigada, gente. Continue. Obrigada a vocês por... Continue ouvindo. Continue assistindo. E continue participando as nossas promoções. Com certeza. Vocês estão de parabéns. Obrigada a vocês. Valeu, Márcia. Márcia, aqui nós temos uma fotinha ilustrativa. Vou pedir só pra você segurar aqui pra gente bater uma foto. Por favor, Leandro Elias, faça uma foto nossa. Leandro Elias, o muso do Grupo. Feita a foto. Pronto. Feita a foto. Obrigada, gente. Pode sair por aqui, Márcia. Muito obrigado. Porque agora a gente continua ainda, né? Mostrando. É pra você parar de conversinha. É que essa promoção não paga nada. Paga sim, meu filho. Pode falar que paga sim. Diretor, agora é o cliente, do nosso cliente, que também ganhou. Por favor, Dona Valente, vem aqui. Na verdade, quem ganhou foi o seu Francisco. Seu Hélio, né? Meu esposo que fez a compra na ótica especializada. O Hélio Francisco, né? Que ele fez um óculos lá. E aí? E eu fui retirar o óculos no dia 23, que a Mari falou pra mim ir até a loja. A Mariana. A Mariana. Ah, tá. A Mariana, que é a vendedora. É a vendedora da ótica. E aí atendemos. Aí eu fui até lá e ela me disse que era pra mim fazer, né? Vamos fazer, Dona Valência, a da promoção do Pix Verde. O cadastro. O cadastro. Por que não? Aí nós fizemos. E aí? Fizemos e deu sorte. Fui sorteada lá na ótica especializada. A pergunta que não quer calar. O seu Francisco já liberou um pouquinho ou não? Não, porque caiu na conta dele, né? Tudo com ele. Ele tá lá em Ribas do Rio Parto. Tá vendo que a promoção é séria. Fez, ganhou, na hora já feito crédito na sua conta bancária. O importante que ganhou, né? O importante que nós ganhamos, né? E vai ajudar muito o dinheiro. E como? E como vai? Eu tô sabendo que ao ir até a ótica especializada, a senhora ganhou um presente também no Dia dos Namorados, é isso? Ganhei um óculos de sol, né? Óculos de sol muito lindo. Aí ele falou, não, eu não vou pegar pra mim. Você pega pra você que é um presente no Dia dos Namorados. Esse, o seu Francisco estudou a cartilha de Israel Espíndola. Não pegue pra mim, não. É pra você, meu amor. É pra você. Isso mesmo. É, mas também ganhei por fora outro presente, né? Que eu tava louco, eu pudei um... Olha, olha, olha. O futuro, Zé, calma. Eu não saio de lá e ele já comprou o futuro pra mim. Tá vendo? Tá vendo. Continua lendo a cartilha de Israel, esse é o Francisco. Zé, ela não sabe a cartilha de Israel. Explica pra ela. Tá sabendo, tá sabendo. Fala pra mim, Zé. Não, mulher não pode saber. Quem tem que saber são os homens que fazem uma mulher, ó, feliz. Olha o sorrisão, ó. É isso. Parabéns. Vamos fazer a nossa foto. Vamos fazer a nossa foto. Segura aqui pra mim, por favor. Aí, ó. Parabéns a vocês pela promoção. É, é isso aí. Obrigada. Eita, feita a foto. Parabéns, por favor. Não, eu... Por que você não pede pra dona Valência guardar? Porque a gente chama a Mari aqui junto com ela. Fica aqui, menino. Fica aqui, dona Valência. Fica aqui. Aqui, aqui. Do meu lado aqui. Do meu lado, isso. Agora vem a dona... Bora sim, Mari, pode vir. A Mari que vem trazendo uma outra pessoa também. São duas pessoas e uma pessoa. Mari. Já não pode fazer um churrasco. É, já não tem churrasco. Já não tem churrasco. Despertindo, né? Despertindo. Ou o prêmio podia ser o dobro, né? A Mari é vendedora da ótica especializada. O nosso abraço, inclusive, aí pra ótica especializada, que é sempre apoia as nossas promoções. Nessa não seria diferente. Vendedora que vendeu e também ganhou. Pode me procurar. Vocês serão ganhadores. Olha! Tá vendo? Já fica a dica aí, vendedores. É aí, ó. Surpresa? Super. Gostou? Fiquei muito feliz. E 200, então? Já caiu na conta? Ainda não. Tô esperando. Tô esperando. Por que só do seu Francisco caiu? Não caiu de ninguém ainda. Não. Olha a direção. Paga esse povo logo, meu filho. Pelo amor de Deus. Mari, agora você que tá no comércio, trabalhando, também, a promoção vem ajudar na venda? Com certeza. A gente oferece o produto e já fala da promoção também. Que bacana. Tanto da rádio quanto da TV e na ótica também. Então, meu amigo. Já me inscrevi também, tá? É? Já tá participando, tá vendo? Você não ganha como vendedora. Não ganha como vendedora, porque a Mara, ela, já falou comigo. Exatamente. Agora vamos... Vamos, deixa eu colocar aqui o microfone de lado, porque a gente vai fazer a nossa foto aqui também. Por favor, Mari, segura você. Segura aí. Vamos lá, seu... Leandro, faça a nossa foto dos vencedores. Show de bola. Essa é a promoção... Fica aqui que eu vou chamar o intervalo, vamos ficar todo mundo junto aqui. Essa é a promoção Pix Verde e Amarelo, você pode participar. Ganha quem assiste o TVC agora, ganha quem ouve a Band FM, ganha também quem ouve a Cultura FM e é claro, você que faz compra no comércio de Três Lagoas. Ó, já voltamos, tá? Sai daí não. Tchau.